O Alerj Debate está de volta e o tema de hoje é lixo e ecossistema marinho. Nossos convidados são o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes, e o especialista em gestão de resíduos, coleta seletiva e presidente do grupo Urban, Guilherme Almeida. Miguel, recentemente você liderou um seminário estadual de saneamento e meio ambiente em parceria com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio. Como parte da Agenda Rio 2030, quais foram os principais temas abordados e a importância desta mobilização? O Saneia Rio é um evento que nasceu após a concessão dos serviços de água e esgoto que tivemos, que eram operados pela SEDAI. E agora temos novos grupos da iniciativa privada, operando esses serviços. E como isso foi partilhado entre três grupos e a SEDAI permanece, existe uma complexidade de gestão nesse novo modelo que interage entre eles. Existe uma necessidade de ter um ambiente de encontro de todas essas empresas para se debater o avanço dos serviços de saneamento. Então, o Saneia Rio foi um evento organizado pela Aves, que é uma associação sem fins lucrativos, de representação profissional, que tem essa pluralidade. Ano passado, nós fizemos a primeira edição, foi um sucesso, mas era pós-pandemia, estava retomando. A gente discutiu o problema dos esgotos nas redes de drenagem e como resolver essas questões e a solução colocada na própria edição de concessão, que eram as captações de tempo seco, que agora estão sendo até implementadas, licenciadas, após um ano já de operação. E dessa vez, a gente trouxe um outro tema, também um tema provocador, um tema complexo, porque não é o que está na literatura, como essa questão também das captações de tempo seco, que é a questão do saneamento nas áreas irregulares não urbanizadas, que são as favelas. Esse foi o principal tema do nosso seminário. A gente contou com três painéis, onde a gente discutia casos de sucesso, de referências de outros locais que deram certo, os casos previstos de investimento pelas concessionárias para universalizar o serviço de saneamento dentro dessas regiões, quais são as estratégias que elas estão adotando. E depois, uma discussão sobre representatividade da sociedade civil e a regulação, as agências reguladoras, que no final acabam sendo os grandes entes que acompanham os investimentos dessas concessionárias. Além disso, a gente também trouxe uma discussão sobre inovação e tecnologia nos serviços de saneamento, diversas empresas e entes falando sobre isso, o que é fundamental para que a gente possa, de fato, universalizar o serviço, cada vez trazendo mais investimentos na área de inovação e tecnologia, permitindo que seja mais eficiente o serviço e mais amplo a sua capacidade de abranger e de congregar toda a população. Certo. O Guilherme, o escritório do Grupo Urba fica no Complexo da Maré, que é formado por diversas comunidades, enfim, abrigando cerca de 9% de toda a população residente em favelas do Rio de Janeiro, ou seja, onde há um acúmulo de lixo bastante grande. E qual a contribuição de vocês, mesmo sabendo que a Prefeitura do Rio é que é responsável pela coleta no local? É, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande na coleta de lixo, eu até encontrei o Miguel esses dias e a gente comentou desse problema que a gente passa aqui. Do lado do nosso escritório tem uma área que é a área que o pessoal desce com o lixo e joga ali. E a cada duas vezes na semana, uma vez na semana, o carro da Conurbi vem para retirar aquela pilha de lixo que fica, às vezes, dias ali. E, às vezes, a gente encontra um problema maior porque aquela pilha está lá, começa a chover, e quando você olha, aquela pilha sumiu. E a gente está aqui do lado da Baía de Guanabara, então vai tudo para lá. Então, a gente tenta ajudar da forma que a gente pode. Quando a gente vê que a Conurbi não vai passar, a gente coleta esses resíduos e leva para o aterro sanitário. Às vezes, a gente tem a necessidade de coletar porque ele começa a ocupar as ruas, então a gente não consegue passar, então a gente tem que fazer esse trabalho também para ajudar, tanto para a gente quanto para a população. Mas a gente entende que é uma dificuldade muito grande porque o acesso para essa coleta é muito complexo, é muito pequeno as passagens. Então, a Conurbi tem uma grande dificuldade de acessar a população que mora mais no alto dos morros ou mais dentro das favelas. É uma dificuldade grande. Eu acho que a gente tem que buscar novas tecnologias, novas maneiras de atender esse pessoal para que esse lixo não fique jogado na rua e não cause o que causa esses entupimentos, fazendo com que as ruas fiquem alagadas e que esse lixo depois vai acabar aqui na Baía de Guanabara. É um tema complexo. Conforme o Miguel falou, ele é bem difícil de tratar e difícil de soluções, mas a gente tem um projeto até interno aqui da nossa empresa de ver, de criar formatações para ver como a gente pode ajudar nesse trabalho. O Guilherme, em 2015, na ocupação lá da Maré, eu até acompanhei aquilo e consegui entrar lá na Maré quando estava pacificada, enfim. E, de repente, eu me deparei com uma montanha de lixo, mas era uma montanha de lixo muito grande e que mostra exatamente essa dificuldade que você diz que tem da Conlube de ter acesso. Quer dizer, as pessoas não querem ter o lixo dentro da sua casa, nem na porta de casa. Ela vai lá e joga e não quer saber. Vai jogar dentro do lixo, vai jogar na porta, lá na Avenida Brasil, enfim, onde que der. É, exatamente. É até engraçado, você andando aqui pelas ruas, você vê que tem alguns lugares que tem escrito assim, não jogue lixo aqui. Porque as pessoas, onde elas veem um espaço que não tenha nada, elas vão jogar o lixo e esperar que alguém passe para levar. Como você falou, a gente não quer ter esse resíduo, essa sujeira dentro de casa. Então, a gente pega, bota no saco e quer se desfazer disso. Só que, muitas vezes, a gente se desfaz nesses locais inadequados e esse lixo vai retornar para a gente de alguma maneira, né? Alagando as ruas, prejudicando o meio ambiente. Então, é uma questão que é difícil de lidar, porque a pessoa precisa resolver o problema dela, mas a gente, como ente público, a Conlurbe aqui do Rio, por exemplo, ela não consegue acessar essas pessoas para ajudar. Eles já fizeram diversos projetos com tratores, botando caçambas em volta das comunidades para que, quando as pessoas descessem com os lixos, jogassem nessa caçamba. Mas é um trabalho muito difícil e muito complexo. Mas eu acredito que a gente vai conseguir trazer solução um dia para isso. Miguel, parece que está querendo falar alguma coisa, né, Miguel? Esse é um assunto muito complexo, né? Numa cidade tão complicada como o Rio de Janeiro. O que eu costumo colocar, Cente, é que nós temos que buscar soluções não convencionais para situações não convencionais. Então, estamos lidando com uma condição que não é um modelo de urbanização tradicional. Então, não adianta pensar em soluções que funcionam no ambiente urbano tradicional. Você, ali, além de toda a problemática dos serviços de saneamento, você vai ter as questões de segurança pública, que são uma das mais complexas possíveis, na parte de educação, na parte de habitação. E você precisa entender que isso tem resultado. E aí, eu acho que o Saninho Rio vinha também debatendo isso, no todo. É claro que é muito ruim para as pessoas que moram lá, sem sombra de dúvidas. Mas impacta o todo, impacta todo mundo. Então, o todo tem que se unir para ter que resolver essas questões. Não dá para dizer, ah, esse problema não é meu. É sim, o problema é de todos nós. Então, a gente precisa entender que isso tem um custo e que nós temos que, sim, trabalhar de forma assertiva e eficiente para resolver essa questão e que isso passe a ser solucionado. Então, você garantir que cheguem serviços de coleta adequada e depois de disposição final dos resíduos sólidos nas favelas, por exemplo, como colocou bem aqui o Guilherme, você colocou no seu relato no caso da Maré, é fundamental quando se quer se discutir, por exemplo, a despoluição da Baía de Guanabara, ou a disposição de rios urbanos, ou a disposição de complexos lagunais, como, por exemplo, Jacarepaguá, Barra da Tijuca. É uma miopia seletiva, você achar que não precisa discutir isso, querendo despoluir esses corpos hídricos, por exemplo. Então, é fundamental que a gente entenda isso, traga isso à discussão da sociedade. E, por isso, eu volto ao tema da tarifa e da transparência dos dados e da organização econômica, porque existem mecanismos econômicos que você pode criar para ajuste dessa situação. Então, você pode criar condições de remuneração pelo acondicionamento adequado do resíduo, pela moradia, ou se ela vai ter ali o seu Bolsa Família, o seu Auxílio Brasil, isso pode estar associado a diversos tipos de compromissos sociais que ela precisa ter, e não simplesmente só um benefício econômico. E isso é possível ser discutido de forma integrada. Tem que ter também coragem dos tomadores de decisão, nossos representantes dentro dos órgãos públicos eleitos, para enxergar isso de forma ampla, para que a gente possa avançar. Você tocou num assunto, Miguel, de que a gente precisa pensar muito, seriamente, na disponibilização da Baía de Guanabara, enfim, de todos os sistemas que a gente tem, que a gente sabe desses problemas que a gente tem há muito tempo. E isso me ocorreu quando tiveram aqueles eventos, Olimpíada e Copa, que a imprensa europeia classificava o nosso sistema de coleta de esgoto medieval. Enfim, quando você passa pela cidade, pelo centro da cidade, pela Leopoldina, pelo Maracanã, você vê aquela quantidade de esgoto, indo para dentro da Baía de Guanabara. É um problema muito sério, não é, Guilherme? É, realmente é um problema muito sério. Acho que a gente tem um problema, um déficit de saneamento muito grande, não só nas favelas, a gente falou muito das favelas, mas a gente tem um déficit de saneamento no Brasil como um todo. O Eduardo Paes criou, há uns anos atrás, a Lei do Lixo Zero, exatamente para tentar limpar mais a cidade, porque a gente foi considerado uma das cidades mais sujas do mundo. Você anda ali no centro, realmente, você vê esgoto a céu aberto, você vê lixo disposto de maneira completamente incorreta, as pessoas passam nos carros e jogam pela janela. Até hoje a gente vê pessoas com essa falta de educação ambiental, de terminar um cigarro ou uma bebida e jogar o lixo deles pela janela. Então, assim, você passa no centro da cidade, você vê pessoas ainda fazendo isso. Então, é um problema sério que precisa ser tratado como uma questão de educação, como a gente falou já lá atrás, nas escolas, para que as pessoas e as próprias crianças sejam esses entes de modificação da sociedade. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho educacional, é sempre difícil. Concordo muito com o que o Miguel falou, que a gente pode atrelar essa questão do lixo, da separação correta, a um benefício, de alguma forma, para a população, para que a gente motive essas pessoas a tomarem a decisão correta. Porque hoje é muito isso, para que eu vou separar meu lixo ou jogar da maneira correta? Para mim, eu tenho outras preocupações, eu estou preocupado se eu vou ter comida em casa, se eu vou ter escola para o meu filho, meu filho está doente, se ele vai ser atendido no SUS. Então, acaba sendo um problema secundário para essa população. Então, acredito que a gente precisa criar gatilhos e estratégias inteligentes para que a população trabalhe em prol da sociedade, entenda a necessidade da sociedade e que, com isso, faça a separação correta e jogue o seu lixo de maneira correta. Miguel, recentemente a gente tem ouvido falar de que a Praia do Flamengo, conhecida também como Praia do Catete, está despoluída, enfim, própria para o banho. E são notícias boas, né? E eu acho que isso tem que se estender por outras regiões, como a Ilha do Governador, enfim, um trabalho muito complicado, né? Isso está acontecendo de fato? Está. São dados oficiais da Secretaria de Meio Ambiente que vem indicando a vulnerabilidade nesse período de pouca poluviosidade. Significa que está apta ao banho durante esse período que chove pouco. Esse é um dado que vem sendo a primeira grande chamariz após o processo de concessão, onde você está tendo algumas estratégias de interceptar rios urbanos que chegam poluídos na Baía de Guanabara para dentro de um interceptor oceânico que foi recuperado e limpado agora já logo no início da concessão. É importante ressaltar que, por exemplo, Niterói, que sempre ganha prêmios como uma das cidades com melhor serviço de eficiência de saneamento e que tem vulnerabilidade muitas vezes durante o ano nas suas praias ali de Caraí, as praias internas da Baía de Guanabara, ainda sofre com problemas, por exemplo, de resíduos sólidos. Porque os resíduos sólidos que podem ter o seu condicionamento errado, ou em Niterói, ou em outra cidade até, que vem através das correntezas, através do movimento das marés, vão parar nas praias de Niterói e podem vir parar também aqui nas praias internas da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, por isso a discussão tão profunda do saneamento integrado. Então, mesmo que a gente avance com a coleta adequada e o tratamento final dos esgotos sanitários para ter a recuperação de forma plena desses corpos hídricos, também é importante que a gente não fale na cadeia, por exemplo, dos resíduos sólidos, que a gente garanta que a drenagem a gente tenha só água de chuva, que não tenha esgoto. Enfim, a gente tem que discutir o sistema como um todo. Guilherme, como é que você está avaliando essa questão das praias do Rio de Janeiro, que começam a, enfim, a gente ter boas notícias, no sentido de que estão sendo tratadas da forma que a gente gostaria? Eu acho que como o Carioca é uma notícia muito boa, porque eu tenho 33 anos e há 33 anos a praia é poluída, a Lagoa Rodrigues Freitas é poluída, a Bahia de Guanabara é poluída. Então, depois de tantos anos de vida eu começar a ver uma luz no fim do túnel, eu sempre brinquei que meu sonho era poder fazer um piquenique e mergulhar na Rodrigues Freitas, fim de semana. Mas isso é praticamente impossível. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. Eu mesmo vejo que a Rodrigues Freitas, quando eu passei por ali, ela já está no nível mais raso. Você consegue ver uma transparência na água, você consegue ver peixes ali. Então, realmente, os dados mostram que isso está melhorando. Ainda, como o Miguel falou, a gente resolveu um problema dos esgotos, indo para os mares e lagoas, mas ainda tem o problema dos lixos. Se você vai, na própria Rodrigues Freitas, como eu falei, você vê que a água está melhor, está mais clara, tem peixe, mas você vai ver garrafa pet, você vai ver resto de detergente, enfim, você ainda vai ver o lixo jogado ali de maneira incorreta. Então, a gente vê um fio de esperança, vê que o corpo hídrico está mais limpo, a gente vê que vai melhorar, mas a gente ainda tem um grande passo a fazer na relação com o gerenciamento dos resíduos. Miguel, a gente sabe que a iniciativa do Guilherme lá no Complexo da Maré é muito importante, mas por mais que haja investimentos recorrentes, parece que voltamos ao mesmo ponto em relação aos oceanos. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que serão necessários pelo menos 8 bilhões de dólares para reverter os danos causados ao ecossistema marinho. Mas tentando trazer mais aqui para o Rio de Janeiro, a poluição da Baía de Guanabara é tema constante no noticiário. É muito investimento, não é? É. Eu não tenho esse estudo do Cluma, mas eu estimaria até que pode ser mais, porque 8 bilhões de dólares, se o Alomansky resolvesse sozinho, então despoluir os mais, ele resolvia. Ele pagou 40 pelo Twitter, né? Mas é um investimento pesado, precisa ser feito. E a capacidade de recuperação do meio ambiente, ela é incrível. Na hora que você para de maltratar, é impressionante como eles se recuperam rápido. A gente tem um caso aqui no Estado do Rio de Janeiro bem interessante, que é a Arraial do Cabo, a Praia dos Anjos, para quem conhece, que é uma enseada, aonde saíram ali as embarcações. E quando foi feito o emissário para deslansar os esgotos direto na Praia dos Anjos, em menos de um ano, a Praia estava de novo naquela coisa maravilhosa, que é a Arraial do Cabo e a água de lá. Então, é surpreendente, e se esperava que fosse levar de 5 a 10 anos para a Praia se recuperar. Então, acho que se a gente começar a fazer o trabalho de viver de casa de forma adequada, de parar com a poluição, a despoluição vai acontecer pela recuperação ambiental, de forma que a natureza, nesse ponto, ela é maravilhosa. E aí chega a questão dos microplásticos, que é uma questão que está afetando os animais marinhos, e parece que no sul, sudeste do Brasil, um estudo feito entre 2015 e 2019, diz que 13% dos animais marinhos tiveram morte associadas à ingestão de detritos plásticos. É muito sério isso, não é? Olha, é muito sério, é algo que precisa ser realmente investigado de forma bem a fundo para se entender o que isso representa, de fato, qual o nível de periculosidade que isso significa, para que as políticas públicas que precisam ser tomadas sejam tomadas. Eu só fico um pouco receoso, às vezes, para a gente não entrar na onda de ecoterrorismo, porque o dado que você coloca, por exemplo, 13% da população marinha morreu por microplásticos, é desesperadora. Então, eu não conheço o estudo, a gente entende o que significa o problema dos resíduos sódios, que transcendem os microplásticos, contando aqui de forma muito clara. Tem coisas que a gente já sabe que são crimes ambientais. Você chega, por exemplo, a essas oficinas de carro clandestinas que muitas vezes têm nas beiras de estrada que lançam ali produtos químicos com metais pesados, como, por exemplo, a água de bateria, que tem muito chumbo direto na drenagem pluvial que vai parar nos rios e nos mares. E esses, sim, são elementos químicos que nós já temos conhecimento técnico de que são gravíssimos para a saúde, tanto da vida marinha, da vida aquática, como dos seres humanos que possam se alimentar daqueles peixes e tal. Então, isso são crimes ambientais, crimes para a saúde pública e o microplástico, pelo jeito, vem caminhando também para ser representado dessa forma. Isso precisa ser aprofundado, é um tema que está muito em destaque hoje, é o principal ponto em debate mundial sobre a questão ambiental e a gente espera que não seja tão grave como está sendo colocado e aí é uma esperança, mas, sendo grave ou não, precisa ter políticas assertivas para que a gente garanta a saúde tanto dos animais marinhos quanto da população. O programa já está quase terminando e eu queria saber qual a perspectiva de vocês em relação ao marco regulatório do saneamento. primeiro, Guilherme, por favor. Eu tenho uma perspectiva muito boa, eu acho que é um passo para a evolução desse segmento, durante muitos anos foi um segmento que foi deixado, o saneamento em geral, foi deixado um pouco de lado, a gente vê que hoje no Brasil ainda temos muitas pessoas sem acesso ao saneamento básico, então eu acho que é mais um passo para a gente melhorar essa cadeia e melhorar a vida das pessoas, mas ainda tem muitas discussões para serem feitas, ainda tem muito chão para a gente caminhar, mas é preciso dar o primeiro passo para a gente começar essa caminhada e eu acho que foi um primeiro passo bem feito, eu acho que é uma nova lei que vai ajudar muito municípios menores que por algum motivo não conseguem investir em novas tecnologias para o melhor tratamento do resíduo, então eu acho que foi um passo muito bom, mas a gente precisa discutir muitos assuntos conforme o Miguel já falou da questão tarifária e da unificação dessa tarifa para toda a área de saneamento, então eu acredito que seja um ponto positivo, a gente está caminhando, mas ainda temos muito a caminhar e muito a discutir sobre esse assunto. Miguel, você agora? Eu começo concordando 100% com o Guilherme quando ele diz da importância do novo marco para colocar o holofote sobre o tema do saneamento, ou seja, esse programa que a gente está participando aqui, Vicente, ele é viabilizado em grande parte porque tem três anos que teve o novo marco e o assunto está em destaque na mídia, está em destaque na política, está em destaque junto à sociedade, isso é fundamental para que a gente tenha mudança, para que a gente possa avançar. Então, esse é indiscutivelmente um ponto positivo do novo marco. O marco tem pontos complexos e o problema do saneamento básico, apesar de até três anos de marco regulatório, do saneamento, não é aprovado a lei, são decisões que levam tempo para dar consequência. Então, vai fazer dois anos a concessão aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, da Águas do Rio, quando ela começou a operar. E o pessoal já tem a ansiedade de tipo, mas, me mostre os resultados. E a verdade, aqueles investimentos em saneamento, eles vão, de curto prazo, significa cinco anos. Os dois primeiros anos é planejamento, projeto, início dos estudos para aí começarem as obras e as obras começarem a dar algum efeito após ali um, dois anos. Então, são os três primeiros anos organizando a casa, dois anos começando algum tipo de investimento inicial que é considerado os urgentes para aí começarem a dar resultados. Então, eu sei que a sociedade ela anseia para um resultado mais rápido, é natural, é compreensível. Existe um passivo aí grande, mas também existe um ativo de serviços que funcionam. A gente tem que ter foco e investimentos de infraestrutura pesada, como é o caso do saneamento, eles levam tempo. Então, o fundamental, e eu tenho já falado isso em diversas outras entrevistas, representando aí a ABS, Rio, é que as decisões elas sejam direcionadas e que elas sejam assertivas. Não dá para ficar indo e voltando o tempo todo. Essa é a pior decisão que tem. então, poxa, vamos então caminhar nessa direção e vamos trabalhar ao máximo para que isso funcione, para que isso dê certo. A mudança de rumo gera uma instabilidade, uma insegurança e você não consegue nem avaliar por causa do tempo que leva se aquela decisão tal não está dando resultado da forma adequada. então, um novo marco o atual governo vem discutindo alguns pontos, acho que alguns avançam, mas essa preocupação sobre um governo aprova, outro veta e depois volta, depois a veta de novo e derruba e não sei o quê, isso não é positivo para o setor de saneamento, é algo que a gente precisa debater para trazer essa segurança, essa estabilidade para o desenvolvimento da área. É, meio ambiente é um assunto que a gente teria aqui horas e mais horas para discutir, mas infelizmente o Alerj Debate chegou ao fim e eu gostaria de agradecer a presença do Miguel e do Guilherme. Miguel, esse é um tema que podemos levar horas discutindo, não é? É, para a gente que gosta que é da área, então, é a nossa vida, impacta na vida de todo mundo, então, é fundamental, eu agradeço aqui a TV Alerj pelo momento aqui da gente poder estar debatendo, muito obrigado Vicente, a gente está sempre à disposição aqui pela Associação Brasileira de Geria Sanitária e Vental da Associação do Rio de Janeiro que abre de rio. Guilherme, tomara que as autoridades tenham consciência, né, também da importância desse tema, né? Com certeza, é muito bom esses espaços para a gente falar sobre esse assunto porque a gente precisa massificar e falar cada vez mais disso, a gente, durante muito tempo não foi se falado de resíduo, de saneamento, foi deixado um pouco de lado, mas é um tema que tem que estar sempre em vogue e a gente tem que estar sempre comentando para fazer essa mudança social que a gente precisa tanto. Obrigado pelo espaço e estamos à disposição para qualquer necessidade que vocês tenham. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa, acompanhe a nossa programação também no nosso site e nas nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. soundb thin e no nosso site